Olá, preciosas do canal! A Jana vai fazer as conas aqui, parte 2, menina. E não deu pra mostrar todos os kits em um só vídeo, porque aqui é uma infinidade de kits pra vocês. E tudo preço bem bacana, aqueles kits menores, a partir de 12 peças, 18 peças, 15 peças, então, variedade pra você que quer empreender. Olha só, as conas estão localizadas aqui na rua Oriente, 139, olha o zap aqui, enviamos pra todo o Brasil. Pra você também, varejo, aqui também tem um zap. Entre em contato na rua Maria Marculina também, 75. Vem conhecer a nossa loja e vem fazer sucesso aqui conosco, porque é sucesso, quem comprar aqui, ó, empreendimento top. Olha, a partir de 318, um kit com 12 peças. Cada peça sai R$ 26,50 e são vestidos, meu amor. Lindo, lindo, lindo. É da Malve. E esse aqui é de 10 a... que tamanho? Esse aqui é do tamanho 10 ao 14. 10 ao 14. Então, já é aquela linha juvenil, ó. Exatamente. Bem bacana, que dá pra você fazer bastante lucro aí, né? Um kit bem variadinho, pra quem vai começar, ó, várias cores diferentes, modelos, né? Pra você não ficar com mercadoria igual aí no seu estoque. Dá pra você variar bem. Bacana. Olha, e a gente trabalha com muita marca legal, ó. Quem gosta de marca arrumadinha, ó, olha que legal da Milon, a gente sempre tem. Hoje a gente só tem esse, porque os outros a gente mandou fazer, que semana passada acabou tudo que a gente tinha da Milon. Sai rápido. Muito rápido. Olha que lindo. Esse daqui vem vestidinhos numeração 1 ao 3, ó. Cada vestido sai R$ 37,80 pra vocês, tá? Uma pé, é, kit com 15 peças, né? Exatamente. Aí vem 15? Não, 12 vestidos, tá? Aí vem 1, 2, 3, um pouquinho de cada numeração. Olha aqui, a gente vai mostrar pra vocês como é esse vestido. Olha que lindo. Bacana, meninas. Olha que vestido. Um tecido super diferenciado. Esse aqui é moda boutique, gente. Olha só o tecido, que coisa linda. Olha esse que maravilhoso, Jana. Olha que lindo. Ó, Milon. Milon já vende sozinha, já é grife. E aqui a gente não trabalha com nada de réplica. É tudo original. Lindo, lindo, lindo. A peça, olha, todo forradinho. Exatamente. Luxo. Vem tudo num saquinho pra você, bem caprichado. Bacana. Pra você já colocar na sua loja. Olha esse aqui maravilhoso também. É o brinquedo que a pessoa tem um casamento, tem uma festa mais requintada. Então, ela já tem o vestido aqui. Já a Milon aqui pra vocês. Então, esse kit é aquele maravilhoso. E um vestido desse aqui brincando, se você mora em interior, você vende por R$ 120, R$ 150 um vestido maravilhoso desse. Verdade. Lindo, lindo, lindo. E a gente tem opções também, da turma da Malha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse daqui, numeração do PLG. Olha que gracinha. Vem nesse kit aqui, ó. Maravilhoso. Vem o kitzinho prontinho pra vocês. Vou mostrar aqui as peças, olha o detalhe. Olha que o tulezinho, que lindo. Tule. Ó, bem caprichado. Fica aquele armadinho, ó. Boutique mesmo pra vocês. Olha esse outro que lindo também. Tô vendo aqui que os kits são todos os melhores, selecionado, bem bacana. E kit assim, pequenininho, que dá pra você começar com pouco, tá? Turma da Malha, vestido, macaquinho, menina, tá? É, tem macaquinho. BB até o G, né? Exatamente. Ó, o kit. R$ 406,80. Vai sair R$ 33,90 cada um. Vai vir quatro de cada tamanho, tá? E aí você vai ver as cores variadas e os modelos bem variadinhos pra você poder ter bastante opção pro seu cliente vir na sua loja. Você pode começar pequenininho. Você que não trabalha ainda, você pega e vende pra seus colegas de trabalho. Isso. Pra quem tá na escola do seu filho. Olha que legal. Kit da Malve, aliás, desculpa, da Kit. R$ 16,50 cada peça, gente. 15 pecinhas. R$ 247,50, tá? Bacana. Do 1 ao 3. Exatamente. Do 1 ao 3, ó. Olha o tanto de cor aqui. Bem variado. As vendedoras pegam pra você na loja pra você ver as estampas, os modelinhos, tá? O kit vai bem lindo, assim, com todas as fotos. Quem quer comprar de longe, que de repente não mora em São Paulo, não vem com excursão, você pode pedir e a gente manda pra todo o Brasil, tá? A gente vende pelo WhatsApp, faz o depósito e a gente envia pra vocês, ó. Olha que legal. Outro kit bem bacana. Conjunto, meninas. Conjunto da Kili. 15 pecinhas. R$ 26,00 cada peça, tá? Vai sair R$ 390,00 o kit pra você. Ó, a gradezinha do 1 ao 3. Lembrando que a gente só trabalha com grade. A gente não vem kit do 1 ao 10 e todas as primeirações. E cada peça nossa conta como um conjunto, tá? Não é a blusinha e a calça. Aqui no total, são 30 peças, que são as blusas e os shortinhos, o açaí ou a calça, tá? Ó, aí tem bastante cores, variedade pra vocês. E todos os kits bem coloridos, bem bonitos, tá? Tem muito cliente que nunca veio na loja. O cliente só compra pelo WhatsApp, porque eles confiam que a gente coloca só peças de qualidade. Olha que lindo, R$ 17,50 do 1 ao 3. Esses aqui da Brandly, tá? E da Mondi também, tá bom? Ó, a gente tem o estampo aqui do Olaf, da Frozen. A gente tem da Gatinha Marie. Temos diversas opções. Vestido da Muni, da Brandly. Olha aqui pra vocês acreditarem. Olha só, preciosa. Olha aqui, tá saindo R$ 17,50 cada peça. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. R$ 17,50. Quando na vida que você acha que vai comprar uma peça assim? Tão linda por R$ 17,50. É só nas conas mesmo. Deixa eu levantar pra mostrar bem bonito pra vocês. Olha, uma rendinha. A gente tem esse aqui da Mondi também, ó. Esses dois da Mondi, tá bom? O kit misto, ó. Olha que vestido mais rosto. É Brandly, né? Brandly e Mondi, tá? Gente, arraso. Que é aquela marca mais diferenciada da Brandly. A top da Brandly, né? Que aqui é moda boutique. Que linda. Olha que lindo. Uma rosa. Bem legal pras meninas usarem. E aí aqui no meio tem personagem também. Tem turma da Mônica. Tem alguns mais basiquinhos. R$ 420,00. Sai esse kit. Exatamente. Com 24 peças. 24 vestidos. Do 1 ao 3. Isso é o vestido. Já pode comprar agora. Arrasou, viu isso aqui? Já compra agora e começa a vender já pra Dia das Crianças. Isso. Essa entrada, trocada de coleção agora entrando na primavera. Você vende. Bacana, aquele kit. Um você vende por R$ 30,00, o outro você vende por R$ 60,00 e aí vai. Você pode colocar o preço de acordo com o modelinho que você pegar aqui no kit, ó. A gente tem aqui o turma da Mônica. Olha que lindo também. Todo mundo gosta. É um clássico. Olha que lindo. Olha que bonito pra você colocar aí na sua loja. Olha. Bacana. Olha que lindo. Que sempre quando tem marca, assim, já personagem, todo mundo adora. O pessoal gosta bastante. As crianças adoram, né? Então dá pra você pedir bastante, assim, já nesses modelos. Tem mais opção de vestido aqui, ó. Vestido e macaquinho também, ó. Esse kit de macaquinho. Mais barato ainda. R$ 16,90, tá? R$ 34,20. Arrasou. Exatamente, ó. Sai R$ 16,90. São 18 peças aqui também. Olha que lindo o macaquinho aqui. Vestido e macaquinho. Olha que luxo. Vem visto pra vocês as estampas lindas. O tamanho do 1 ao 6, esse aí? Do 1 ao 3, tá? Sempre na gradezinha. Do 1 ao 3, do 4 ao 8 e por aí vai. Ó, temos opção de kit, ó. Menos de R$ 200,00. Você compra um kit aqui na sua. Arrasou. R$ 187,00. Sai uns R$ 80,00 a cada. Lembrando que às vezes você pode ir na loja e não tem mais esse. Mas a gente sempre faz outros novos kits. Porque, lógico, o preço desse, ele sai rapidinho mesmo. Então, quem corre consegue garantir. E quem não, a gente sempre tem outros modelos de kits. Com todas as faixas de valores e todas as marcas, viu? Ó, mais conjuntinho do 1 ao 3, menina. Esse daqui da Kili também. Olha que lindo. Com regatinha, com batinha, com blusinha de manga curta. R$ 331,50. Com 15 peças, né? Adorei, meninas. Estampas mais vivas. Tem outros que são mais neutros. De acordo com como o seu cliente gosta. Cada mãe tem um estilo, né? E bem variado. Olha aqui. Menina, geralmente é só rosa. Você tem aqui vermelho e preto. Você tem amarelinho, verdinho. Cinza. E por aí, mãe. É bastante sortido. Adorei. Ó, e pra quem procura, Jana, a gente ainda tem de inverno. A gente tem o ano todo, tá? Olha esse aqui, que lindo. Da Malve, com 12 pecinhas, ó. Vai sair R$ 31,50. A cada conjunto. A gente trouxe até os conjuntos aqui pra mostrar. É o conjunto. Olha que lindo. Olha que luxo. Flanelado. Sim, flanelado. Super bom o conjunto da Malve, gente. Malve, quem conhece, já sabe como é. Aí, esse kit, é que tamanho que vai ter? Do 1 ao 3, tá? Exatamente. Apenas... R$ 31,50 cada peça. R$ 31,50, gente. R$ 400, você leva 12 conjuntos. Menos de R$ 400, você leva 12 conjuntos. Numeração 1 ao 3. Olha que legal. Ai, que luxo, olha. De abrir aqui, ó, com zip, todo detalhe, ó. Capuz. Olha que lindo. É Malve, meu amor. Então, é venda na certa. Olha, e é uma forma ótima, viu? Olha, esse aqui tamanho 2. Ele veste uma criança de 3 anos até tranquilamente. Muito legal. Verdade. O pessoal gosta bastante, ó. E vem um kit variado, tá vendo, ó. Vários estilos diferentes. Com zip, sem zip, várias cores. Top. Exatamente. É bom sempre ter, né, Jana? Porque criança sempre faz roupa muito rápida. A mãozinha precisa, né? Olha esse que lindo. R$ 45,00. Numa relação 1 ao 3. Esse aqui é um pouquinho mais claro. Por quê? Tem personagem nele. Olha aqui da foto da Karina. Que lindo. Tá super alta. Também original, tá? A gente só trabalha com marcas originais. Sem réplica nem nada. As melhores marcas aqui pra você. Exatamente. A melhor malha que você vai encontrar é essa daqui. Olha que lindo. Olha o arraso aqui, gente. Detalhe. Aquele licenciado. Bacana. Diretamente da Patrulha Karina pra vocês. Olha só a grade do 1 ao 3. Esse aqui que tá em azul aqui na foto. Ele tá aqui em vermelho pra vocês verem. Olha que lindo. Malve Kids. O kit vem variado as cores, tá? Olha a peça aqui, meu amor. É detalhe. É shopping. Olha, você pode formar um kit aí. Um boutique. Pode colocar boutique, meu amor. É. Porque esse produto aqui é de shopping, tá? Quem tu tava com coragem ainda pra começar, vai começar agora. Vai, vai, vai. Porque elas estavam sedentas, gente. É oportunidade de emprego. Mais opção. Com certeza. Oportunidade de empreender. Pra mãe que tá em casa e quer começar a trabalhar, você pode começar pequenininho com kit. Não precisa ter CNPJ. Você pode vir com o seu CPF e levar um kit aqui. A coleira, pode chegar aqui e comprar vários kits. Enviamos pra todo o Brasil. Facilidade, bom preço. Olha que lindo, né? Da Brandli também. As colas rasas, minha. Olha aqui, do 4 ao 10 da Brandli, R$ 49,90 cada pecinha, Jana. E a gente tem, ó, aqui tem Frozen, tem Turma da Mônica, tem das Princesas, tem outros com estampa mais lisa. A gente trouxe uns modelos aqui pra mostrar pra você. Opa. Aqui, olha aqui, Jana. Hum, que linda. Todos esses modelos estão dentro desse kit, tá? Olha, esse kit aqui, aquele top pra você começar o seu empreendimento. Sucesso, 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 menina. Olha só, as melhores, selecionada, meu amor, pra você revender, olha só, detalhes, tudo luxo, faz toda diferença, né? Olha esse, que lindo, que diferenciado também. Olha aqui. Olha esse, que lindo. Olha esse movimento. Gente, olha esse conjunto que arraso. Produtos maravilhosos aqui, é Brandli. A gente tem, tá? Ó, e aí quem quer começar menorzinho ainda, eu vou mostrar. Olha que legal. Kit de legging, né? A gente tem de legging, calça de moletom. Agora, final de inverno, às vezes, não tem tanta variedade como vocês merecem, mas a gente tem nervosos também, tá? Mas é bom saber que inverno tem o ano todo. Ó, com certeza. Verão, quem é no Nordeste? A gente que tá aqui em São Paulo, semana passada tava um calor e hoje tá tão frio. Olha que legal. R$16,00 cada peça do 4 ao 10. Vem, é... São... Cadê? Doze peças. Doze peças esse kit. Daquilo, Brandli e Malve Kids, tá? Aham, com três marcas top, R$192,00. Sai a R$16,00, meu amor. Essas calças lindas. Olha que lindas as opções que vêm dentro do kit, tá? Adorei. A gente tem cores diferentes. Por exemplo, essa aqui, ó, no kit ela tá em rosa, tá vendo? Um pinkzinho. É a mesma estampa dessa daqui. Assim também vai no kit. Olha que linda, Jana. Bacana. E todas forradinhas, tá? Bem quentinha pra vocês. Ah, eu quero mais básico ainda. Então tá bom, a gente tem também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a calça de moletom mesmo, olha. Jana, você vai falar que é mentira. Você fala que nós vamos falar que eu tô mentindo o preço. R$10,47. Sai a peça nesse kit. R$10,47. O kit vem com... Vinte e quatro peças. Vinte e quatro peças. Vinte e quatro peças. Do quatro ao oito. Exatamente. Apenas R$251,28. Exatamente. É de enlouquecer. Do quatro... Até o oito. Até o oito. Tem oito pecinhas de cada tamanho. Adorei. As cores bem variadinhas, ó. Tem preto, azul, rosa, pink, cinza. Olha que lindas. Pra vocês verem o que que é a qualidade isso daqui, ó. É que linda. Não é porque é R$10,00, não. Mas olha que linda. Olha que maravilhosa essa calça. Verdade. Calça de moletom perfeita, tá? Ó, mais opção aqui pra vocês. Quando chega o verão, tem um pouco sempre de inverno. Sim. E quando chega o inverno, a gente tem verão o ano todo. Sim, a gente trabalha com os dois do ano todo. Então, norte e nordeste, meu amor, pode mandar pedir aí no zap. Mais opção. Que a gente envia. Olha que legal. Também legging de inverno, do 10 ao 18. Aquelas numerações que não acha, de repente, ó. 17 e 50, gente. Olha a minha menina. 17 e 50. De 10 ao 18, apenas R$272,50. Pegamos aqui pra vocês verem. Olha que legal. Malbo Kids. Exatamente. Esse daqui da Malbo Kids, olha que legging lindo, ó. Tem tudo bem embaladinho, bem fechado. Uau! É uma legging fashion, meu amor. Olha só que arraso. Ó, e paneladinha, Jan. Olha aqui pra você ver que quentinha, ó. Amei. Bem quentinha. Barato, barato, barato. Só de 17 e 50. Lindo, linda. A menina que já tá virando moça e não acha roupa pra ela, ó. Aqui tem. Não tem nada de infantil, confortável. Aqui tem, ó. E reticou a foto. Do 10 ao 18. Mamãe, corre. É 17 e 50. Esse aqui dá pra você pedir. Quem tem filha na cidade sabe que é difícil de achar, Jana. Verdade. Isso aqui, se você comprar e vender pras amigas da escola da sua filha, ó. Tá. Você já vende o kit na escola mesmo, ó. Se você tiver uma menina da cidade, você acaba com ele todinho lá na escola, já. Não precisa nem ter loja, né, Jana? Isso mesmo. É só vender pras amigas. Olha que linda. Também camiseta manga longa de menino de inverno. Turma da malha. Turma da malha pra vocês. Vai sair 24,70 cada uma. Olha que lindo. 2,96 e 40, 12 peças. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ui, que arraso. Olha. Linda. Toda trabalhada aqui, a estampa em relevo. Olha só, gente. Dá pra vocês perceberem aí. Essa daqui é uma polozinha também. A gente manda no zap todas as fotos. Exatamente. A gente manda pra todo o Brasil, tá? Só fazer o pedido. Olha essa com a gola polo. Olha que caprichada. Linda, linda, linda. Super diferenciado. Você tem um público mais sofisticado, você precisa ter alguma coisa mais amigável. Aí é esse kit que sai a 24,70. O kit 296,40. Exatamente. Vem com 12 peças. Turma da malha. Todo mundo já conhece. Camiseta, regata de menino de verão do 1 ao 3, 14,50 cada camiseta. E aqui, 14 reais de menina também 1 ao 3, blusinha. Você pode comprar um kit de cada e vender pra turma do seu filho na escola. Olha que legal. 17,50 com 210, 427,50. Dois kits maravilhosos. Exatamente. Grande empreendimento aqui pra você que tá iniciando. Exatamente. Enviamos pra todo o Brasil, não precisa ser NPJ. Não mesmo. Nossas sacoleiras aí estão ganhando. Olha, vocês vão ganhar com esse vídeo, hein, meninas? Olha, bastante conjunto. É pra você que quer empreender. Então, a gente vai esperar vocês aqui. Tem muita opção, viu? Daqui um dia sai o nosso catálogo. A Jana compartilha com vocês. Toda semana agora a Jana tá aqui. Vamos mostrar tudo, menina. Isso é só um preview. E olha só que preview, menina. Porque aqui tem kit que não dá pra gente mostrar em um só vídeo. Esse é o segundo vídeo. É verdade. Então, corre pras conas. Vem aqui arrasar. Vem fazer empreendimento aqui com a gente que é sucesso aí.